Hey censuradas, hoje eu trouxe um tema que muitas de vocês pedem, animes Yuri. Para quem não conhece o termo, se trata de desenhos animados orientais do gênero lésbico. Na verdade, essa já é uma parte 2 desse tema, porque no ano passado eu fiz a parte 1 e se você ainda não viu, clica aqui no card, porque tá tudo lá. Agora, vem comigo conhecer as próximas dicas. Vamos começar com a opção de anime mais leve, e aí do meio pro fim do vídeo a gente vai deixando as coisas mais apimentadas, ok? Sendo assim, a primeira dica do dia se chama Aoi Hana, também conhecida como Sweet Blue Flowers. O desenho de 2009 tem 11 episódios, e assim como muitos shows desse tipo, ele retrata uma paixão colegial numa escola pra meninas. Gente, desculpa se eu falar algum nome errado, tá? Eu não sei nada de japonês, então tô me esforçando aqui, tá? A trama acompanha duas melhores amigas de infância, a tímida e sensível Fumi e a alegre conselheira Akira. Elas eram inseparáveis na época da escola primária, até que a Fumi tem que se mudar com a sua família pra outra cidade, e aí elas acabam perdendo contato. Mas uma década depois, a Fumi retorna pra sua cidade natal e elas se reencontram. E como é de se esperar, né, agora no ensino médio, a amizade delas já não é mais a mesma, por conta desse afastamento, né, desse tempo que elas ficaram sem se falar. Só que de alguma forma, ainda assim, elas conseguem se aproximar aos poucos, e se ajudar a lidar com os problemas românticos e problemas de escola. A Fumi já chega na escola com o coração partido, por conta de uma fé que ela teve no passado com a sua prima. Ela descobriu, quando ela voltou pra cidade, que essa prima vai se casar com um cara. E aí já viu, né? Maior decepção. Mas tá tudo bem também, porque logo de cara ela vai encontrar um novo interesse amoroso, que é a popular artista Yasuko. Por sorte, esse sentimento vai ser mútuo, e esse relacionamento que elas vão ter vai ajudar muito a Fumi a se descobrir totalmente. Outros personagens que vão surgir serão muito importantes pro desenrolar dessa história de amor e amizade, e uma curiosidade é que muitas delas fazem parte de um clube de teatro. Mas como eu não quero ficar dando muitos spoilers, que tal vocês darem uma olhadinha no teaser? Música O próximo anime é bem popular e se chama Sakura Trick. Ele, assim como o primeiro, também fala sobre duas melhores amigas. Só que dessa vez ele é cheio de beijos lésbicos. As protagonistas são a insegura Hakura e a descontraída Yu. Elas são duas garotas totalmente ligadas pela amizade, que vão começar juntas uma nova jornada em uma nova escola. O problema é que uma delas, a Hakura, começa a ficar com muitos ciúmes das novas amizades que a Yu tá fazendo. E pra driblar isso, elas decidem criar um gesto que simboliza o quão especiais e importantes uma é pra outra. Só que adivinha que gesto vai ser esse? Um beijo na boca. Apenas. Porque segundo elas, isso é algo que elas nunca fariam com outras garotas. Então tá, né? Vamos ver se até o fim da história elas continuam pensando assim. Bom, a questão é que imediatamente após esse beijo, a relação delas fica mais profunda e nós vamos acompanhar durante 12 episódios como que esse sentimento de amizade vai se transformando em algo mais romântico ao longo dos dias. E claro que essa história vai ter muitos conflitos no seu desenrolar, inclusive em relação à aceitação da família. Que tal agora você dar uma olhada no trailer de Sakura Trick? Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau Tchau. A escola distoa muito do seu estilo de vida e isso faz ela se sentir super deslocada e ter muita dificuldade de se enturmar. Mais aos poucos, a Yuzu conhece uma garota que tem mais a ver com ela e que vai lhe ensinar várias dicas e truques aí pra ela sobreviver a esse pesadelo diário. Só que uma nova descoberta vai abalar a vida da garota. Lembram do padrasto da Yuzu, aquele cara que acabou de casar com a mãe dela? Então, ele é pai da presidente do conselho estudantil do colégio da Yuzu. Sim, aquela mesmo com quem ela se desentendeu lá no início. Ligou os pontos? Pois é, agora elas são meio que irmãs e vão precisar se entender ou pelo menos encontrar uma forma de conseguir conviver em harmonia. Só que, pra surpresa da Yuzu, um dia elas começam a discutir e tudo de ruim que a Yuzu sentia por essa espécie de irmã acaba ficando super confuso quando essa menina simplesmente rouba um beijo dela, do nada, no meio de uma discussão. E aí a cabeça da Yuzu começa a ficar super confusa e cheia de sentimentos e cheia de... Meu Deus, tipo, ela não sabe o que pensar. Fica a maior confusão na cabecinha hétero da Yuzu. Ou seria ex-hétero? O Inime de 2018 tem 12 episódios que acompanham o desenrolar dessa longa e dramática relação amorosa. Cheia de conflitos. Tanto em relação a esse afer das meninas, quanto as suas vidas pessoais. E aí, estão prontas pra assistir a primeira paixão lésbica da Yuzu? E aí, estão prontas pra assistir a primeira paixão. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer alguns animes com representatividade lésbica. Se gostou do tema e quer ver mais vídeos sobre o mundo sapatão, é só deixar o seu like, um comentário aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Afinal, eu trago três vídeos novos toda semana e você não vai querer perder, né? Fica à vontade também pra me seguir no Instagram que tá aqui na tela. Por hoje é só, um beijo e até logo.